Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Podia e estou de volta em HeartCraft pra dar início ou continuidade a nossa aventura aqui na série Hardcore com outros Youtubers e pra que nosso vídeo deteriorou, nos fixamos em um local pra gente poder começar a nossa base contra os monstros e galera, neste vídeo a gente vai fazer algumas coisas, eu preciso me equipar pra ficar forte porque se chegar a lua vermelha e a gente não tiver nada pronto, é morte na certa vale lembrar que até o quinto episódio a gente pode morrer à vontade e é isso, eu espero que vocês gostem desse vídeo, já no começo deixe o like, isso é muito importante sem mais enrolação, vamos nessa, vamos começar Beleza galera, bom, vocês já podem ver uma grande alteração aqui na nossa base eu estive fazendo aqui uma mini caverna e olha só o que eu encontrei lá embaixo só tinha parado de mineirar porque eu tinha perdido a minha picareta e eu já tenho aqui ó, bastante ferro que eu consegui, foi muito fácil e se vocês olharem ali no GPS, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom abaixo da gente tem uma caverna gigantesca, ou seja, ela é gigante e nela galera, vamos conseguir pegar muitos recursos, vocês não tem ideia só que tem um porém, as cavernas desse mod são perigosas porque os monstros são terríveis galera, eu só encontrei um zumbi eu apanhei pra ele, mas eu não morri, claro que não, foi muito easy na verdade eu fiz uma estratégia, eu entrei no buraco e deixei aberto o quadrado o jeito mais fácil de matar os monstros galera, mas eu não vou ficar 100% focada aqui eu só queria pegar aquele ferro pra vocês verem e a gente vai colocar aqui pra cozinhar, eu tive que fazer carvão vegetal galera porque eu não encontrei mais carvão, possivelmente vai ter na nossa caverna aqui do lado mas eu tô com um pouquinho de medo de ir lá e aqui fora galera, eu enchi essa porta aqui, por alguma razão ela não me deixa passar, então, ó, tá vendo? Ela é doida parece que tem alguma coisa ali, mas enfim eu enchi de tocha aqui em volta, mas eu acho que nem isso não funciona muito bem deixa eu só ver onde tá o sol peraí sol? gente, cadê o sol? não tem sol hoje? hoje está sem sol e o que que está iluminando o nosso dia? cadê o sol? que bizarro, não consigo ver será que eu tirei o sol nas configurações? eu acho que eu... não eu tava vendo... ah, tá, aqui você tá serelepe, hein ele tá subindo ou seja, a gente tem bastante tempo eu vou me fixar aqui mesmo porque o Spock escolheu este bioma aqui o Jazz escolheu o bioma da... eu até peguei aqui eu fui lá no bioma dele e roubei umas árvores e algumas saplings das árvores olha só, galera eu fui lá no bioma onde tá o Jazz e eu peguei essa daqui, ó jacaranda eu peguei três saplings tava fácil de cair, não então, não deu ah, eu também peguei essa madeira mas eu esqueci de pegar a sapling dela ou seja, eu fiquei sem a sapling da madeira de acássia mas eu vou ter que ir lá e voltar e pegar pra ver se eu consigo a sapling dela jacaranda, como eu mostrei pra vocês e essa daqui, galera eu sei que a Cherry tá morando no bioma dessas árvores e olha que engraçado ela tá morando no bioma das árvores que se chama Cherry eu consegui pouquinha dessa rosa mas eu consegui bastante dessa branquinha que dá a mesma madeira o que é muito bom também peguei aqui uma variedade de comida eu tive que ir atrás e aqui são as pedras do buraco que eu fiz ali também consegui alguns ah, esses carvões aqui que eu acho, se eu não me engano, foi no vídeo passado ou não, não sei eu acho que eu peguei alguma caverna consegui algumas sementes pra gente fazer a plantação e o resto vocês já tinham visto, né? bom, já dei uma explicação básica do que tem aqui eu agora, galera eu quero arrumar essa área aqui por quê? porque vai ser aqui que eu vou fazer minha casa eu tava andando pra ali eu acho que eu deixei passar isso no vídeo passado mas eu tava andando aqui e eu encontrei esse buraco aqui agora, eu estou em dúvida dentro daqui, galera é fogo de artifício simplesmente fogos de artifício, minha gente agora, eu preciso saber vocês sabem se alguém está morando aqui? vocês sabem se alguém veio aqui? porque, tipo, eu não lembro desse negócio aqui pra ser sincera com vocês eu não lembro nada desse trem aqui se eu deixei passar eu sou muito cega ah, galera aqui tem daquelas madeiras branquinhas ou seja, a nossa casa vai ficar sensacional vale lembrar que não importa só ter uma casa você tem que ter uma proteção pra sua casa porque os monstros eles quebram portas e eu tava lendo nos comentários muita gente desesperada falando Pantia essas portas vão matar você num dia de lua vermelha, sei lá galera não tinha como a gente fazer porta de ferro agora então eu tive que fazer de madeira essa não é a nossa base essa daqui é o nosso refúgio a nossa base vai ser feita aqui, ó tá vendo que essa parte aqui de baixo tá mais nivelada? vai ser aqui que eu vou fazer, galera só que eu não gostei muito daqui e eu não achei um bioma legal pra ficar então eu não sei mas, bom vocês já sabem que desde o início da série eu já tô aqui se alguém vier pra cá eu vou expulsar porque aqui é o meu lugar beleza eu fiz uns waypoints porque no vídeo passado eu tava tão frenética tão empolgada com a série que eu não tinha feito os waypoints, galera e acabou que eu fiquei meio que como eu posso dizer meio que perdida, né então eu marquei o spawn não marquei nossa casa e aí eu fui sair pra uma aventura em off, né pra gente, tipo, organizar o vídeo e eu percebi que eu nem sabia mais onde tava a minha casa nem o spawn bom, ou seja pra mim voltar eu teria que morrer e morrer aqui não é uma opção se bem que até o 5º episódio eu posso morrer bastante, né bom, eu tô abrindo um espaço bem grande aqui talvez eu vá fechar esse lago porque tem um lago ali do lado pra gente fazer uma mega base e eu vou encher de tochas aqui, galera porque mesmo que tenha tocha os monstros, eles ficam em volta eu já fiz esse teste porque eu enchi de tocha em volta da nossa caverneia spawn é monstruos lá de qualquer jeito talvez porque o mod é um pouco hard e ele faz com que isso aconteça então eu mesmo colocando tochas aqui eu não vou ficar trabalhando à noite eu vou simplesmente fazer o que eu tenho que fazer durante o dia vou dormir eu não sei se dá pra dormir porque o Spock tá no servidor talvez não não sei talvez vou ter que esperar a noite passar mas isso não é um problema eu só queria chegar até aqui mesmo, galera o bom é, quebrou eu já imaginei o bom de você quebrar grama é que cai sementes então é muito bom é muito bom já que vai anoitecer já já eu não vou poder mais trabalhar ali fora e falar nisso eu tenho que colocar a tocha ali as minhas tochas logo vão acabar já ia perguntar por que minha fome não está descendo minha gente a minha fome não está descendo ai, eu já deixei as coisas aqui beleza eu vou colocar tochas aqui, galera eu sei que não vai adiantar muito mas o quanto mais longe eu puder deixar os monstros da minha base melhor vai ser pra gente pra não correr o risco deles quebrarem a porta entrar e caso eu fique a FK sem querer eles vão lá e destroem e me matam eu sei que aqui tem Keep Venture e a gente não perde os itens mas, sei lá não quero morrer, galera quero ficar a série inteira sem morrer antes de mais nada a gente vai plantar aqui pera, isso aqui não vamos plantar isso tá essa bagunça aqui, galera porque eu tive que fazer o baú duplo e o baú pequenininho colocou os itens na parte de baixo eu tô com medo de apertar aqueles comandos ai, essas árvores aqui especiais eu vou deixar aqui perto da minha casa deveria colocar a placa e dizer se eu comer que roubar minhas árvores vai ter que replantar e me devolver a seple ok? se você quiser uma árvore bonita dessa vai procurar o bioma que eu acho que é ó, o que eu acho que é depois do spawn não tem o bioma, né? eu até pensei em ficar lá mas eu tava vendo que o Jazz e a Cherry já fixaram neles é, galera eu deveria plantar mais só que eu acho que eu vou plantar o aqui só que vai anoitecer, cara vamos sair daqui, galera eu vou ver se dá pra dormir eu acredito que não dê por causa que o Spock tá no servidor mas vamos fazer o teste, galera se não der a gente espera a noite passar e voltamos eu quero dormir vamos ver se dá pra dormir eu acho que não dá pra dormir, galera Forest Hills deu pra dormir? deu! nice! o tempo que a gente dormiu sério o tempo que a gente dormiu, galera foi o suficiente pra não spawnar monstros tô feliz tô bastante feliz galera essa sapling aqui ela é complicada de achar ela não cai sempre que nem as outras então estou com medo de alguém pegar minhas árvores e não replantar se não replantar eu não vou ter como construir minha casa e os biomas que tem essas árvores são loja é pra caramba peraí, galera é pressão minha ou a... what? a semente duplicou tinha três e foi pra seis que macumba foi essa? eu sei que tem um mod que buga os itens do jogo pelo menos me falaram acho que foi o Spock que falou não lembro não não eu esqueci dessa miseria aqui ai meu deus olha a minha vida eu não quero gastar os recursos importantes no começo pois eu vou eu vou morrer galera eu vou morrer ó eu vou ter que dar uma andada por aqui só pra ver se tem mais essa série ela nasceu aqui será que ela nasceu aqui? eu não tinha tirado todas daqui de perto ai que coisa tá enfim galera espero que não duplica mais porque também não é justo se quiser duplicar também duplica não importa não quero que ninguém roube minhas árvores mas tenho certeza que se alguém passar aqui vai pegar sim e vamos plantar isso daqui por último e a nossa base vai ser feita aqui galera bem aqui onde estão essas tochas eu vou ter que tampar esses dois lagos mas isso não é problema que eu... ué galera toda vez que eu abro o baú as coisas duplicam? se fosse assim é muito easy se fosse assim é esse demais assim fica fácil vamos tentar tampar esse daqui galera eu quero fazer um mega forte eu acho que os monstros não quebram pedras não é possível mas eu quero fazer um pouco distante da nossa base vamos supor a nossa casa tá no centro então a gente tem que fazer o forte que no caso seria a parede bem longe por que galera? porque os zumbis não vai ser um problema se você fizer uma barreira mas os creepers os creepers serão um problema porque eles explodem e quebram pedra vocês sabem disso então eu estava pensando em fazer uma mega barreira gigantesca onde a gente consiga fazer dentro dessa barreira uma vila normalmente uma vila tranquilo a gente pega um NPC que fica andando por aí olá duas árvores sejam bem-vindas queridas já vou pegar vocês gostei de ver gostei de ver isso aqui beleza a gente vai conseguir tampar um eu acho que eu não vou ter mais terra mas não tem problema então digam aí o que vocês acham galera eu acho melhor a gente fazer uma mega muralha um pouco distante da nossa casa principal e como eu gosto de casa grande a muralha vai ter que ser bem distante bem distante e eu também tenho que deixar super iluminado dentro da base acabou minha pá né vamos fazer uma pá porque deixando super iluminado dentro da base não vai spawnar monstro dentro né vamos ver o que esse village tem pra nos oferecer olá vila de tudo bom trigo por esmeralda batata por esmeralda cenouras e uma esmeralda ele me dá pão ou seja ele quer tudo pra me dar pão obrigado village você é um cara muito legal muito legal tá o que eu vim fazer eu não lembro ah eu vim fazer pá beleza eu vou pegar essas pedras daqui e vou pegar essas terras será que vai multiplicar não multiplicou dessa vez essas madeiras eu peguei aqui pra fazer o teste vou tirar ah eu vou plantar isso aqui galera eu vou plantar isso aqui beleza vamos lá primeiro de tudo vamos fazer aqui eu ia fazer duas pás mas tá tudo bem vamos fazer duas pás pra gente já nivelar o nosso terreno preciso de sticks um, dois, três oito já tá bom vamos colocar acho que só um já é o suficiente não precisa de tanto né pra fazer hoje eu ia fazer o machado ué galera meu machado regineiro que macumba que tá acontecendo aqui meu deus do céu ai eu ainda não usei ai tô falando moço já ficou duas pás ai eu fiz duas pás eu acho que eu tô com problema de memória tipo memória instantânea né porque eu acabei de fazer o treco e já esqueci que eu fiz duas pás mas beleza bom a gente tem que ó não multiplicou nice ok vou deixar essa areia aqui por enquanto porque a gente vai pegar ela depois pra fazer vidro se tem uma coisa que eu ainda não peguei foi areia mas não tem problema eu acredito que o nosso ferro já tenha cozinhado o que vai ser bom pra nós e eu já quero já fixar aqui uma base galera pra quem tiver passando por aqui saber que tem alguém morando aqui porque não adianta nivelar todo o terreno chegar uma pessoa e construir aqui porque ela não vai saber que eu tô aqui né então a gente vai fazer meio que uma mega base uma mega base não a gente vai fazer uma base da nossa casa pro próximo vídeo a gente vai começar a construir que eu acho que vai ser bacana acho que até aqui tá legal galera já cresceram algumas árvores mas por enquanto a gente não vai usar estas árvores a gente vai usar as normais mesmo porque porque aquelas árvores ali eu quero multiplicar não com o bug que é esse bug que tá acontecendo mas a gente vai tentar uh gostei de ver caiu louco não para já que isso é um demônio aqui meu Deus já era já era já era meu Deus o que que tá acontecendo aqui Jesus amado Jesus amado primeira morte o que que foi isso galera o que que foi isso é galera já temos aí uma morte esquisitaça porque eu não entendi baixou o vila de zumbi possuído do além e acabou que nos matou né mas bom galera para finalizar o vídeo eu vou fazer aqui uma como eu posso dizer é eu vou colocar madeiras aqui mas não vai ser a nossa casa tá pessoal é eu vou colocar essas madeiras aqui só para indicar para os outros participantes que tem alguém morando aqui porque se eu limpei esse terreno e alguém chegar aqui e construir eu vou ficar tipo vou chegar na pessoa e falar bem assim vou derrubar o seu barraco que que é meu brincadeira galera mas né é bom a gente já começar a fazer aqui a base da nossa casa e no próximo vídeo faremos a nossa casa o que vai ser muito bom mesmo beleza galera base feita eu acho que é isso vamos ficar ali dentro de casa porque eu eu morro de medo né de ficar por aqui vamos colocar uma tocha aqui a jatinha e eu coloquei tochas ali atrás também galera eu tive que fazer mais tochas por quê? porque estava spawnando monstros na floresta e entrando aqui e nos matando literalmente mas enfim galera bom para o vídeo de hoje é só esse então é o segundo episódio de Hardcraft espero que vocês tenham gostado eu agradeço muito o apoio de vocês o vídeo passado bateu 5 mil likes então eu conto com o apoio de vocês para esse vídeo aqui também bater 5 mil likes beleza galera mas é isso pessoal vou ficando por aqui espero mesmo que vocês tenham gostado um beijo um abraço e até mais tchau 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 tchau